Muitos países são alcançados pelo Evangelho através do YouTube. O canal latino do missionário é muito acessado no Peru. E o povo também acompanha o programa através da emissora ATV Mais Notícia. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2012. Eu senti que a minha vida estava acabando. Sentia pena da minha família. Achava que morreria e que não estaria mais com ela. Fui à Igreja Internacional da Graça de Deus e me lembro que nesse dia o pastor falou sobre o câncer. Parecia que falava comigo. Eu me senti tão reconfortada que na seguinte reunião eu comecei a ir. Depois de fazer a cirurgia, eu continuei indo à igreja. E me tornei patrocinadora por meio do canal que assistia a programação. Ficava feliz e falava. Que bonito, eu também serei patrocinadora. Como eu tive isto e patrocinei, o Senhor me curou. Experimentei e disse. É verdade. É muito bom. Cristo foi quem me curou. E agora os meus exames, graças a Deus, todos estão bons. Me sinto bem, tenho uma vida normal, continuo congregando e a minha fé é tão grande que não fico longe da casa de Deus. Porque a Igreja Internacional é como minha casa. Olhando para Jesus, seguimos em frente, junto com os semeadores, nesta linda obra de levar o Evangelho. Quantas pessoas são alcançadas através do programa? Então, se eu quero poder ajudar mais, se eu puder fazer mais para contribuir com o crescimento do reino de Deus, eu quero contribuir. Esse ministério tem alcançado muitas pessoas e tem transformado vidas. Então, aquilo que é bom para a gente, a gente tem que repartir para os outros também. A partir do patrocínio, que a gente viu que todas as coisas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, foi tudo assim. Trazendo solução. Sem Jesus, não dá. E a Internacional da Graça, quando nós viemos, foi a porta imensurada que o Senhor abriu para esse entendimento para nós. Temos a convicção de que aquele que só faz maravilhas está em nosso meio. E Ele está pronto para abençoar a sua vida também.